Talvez o empresário, por instinto até de sobrevivência, queira diminuir o número da frota para que não tenha, vamos dizer assim, espaços vazios. Porque caiu o número de passageiros. Não é a hora da gente pensar assim. Agora é hora de preservar a vida. Para isso, é melhor para a cidade e para eles também, se nós tivermos ônibus quase vazios ou vazios, do que tê-los cheios. Também pedimos ao motorista que assuma a autoridade de parar o ônibus e não aceitar arriscar sua vida, nem dos passageiros de pé, se o ônibus estiver superlotado. O motorista tem essa autoridade. Para o ônibus, desce e diz que com esse ônibus assim eu não continuo dirigindo. O prefeito, em relação à questão da zona sul do Rio, a zona sul do Rio e a Barra da Tijuca concentram aí a maior quantidade de casos, pelo que o senhor anunciou hoje na entrevista coletiva. Algum tipo de medida vai ser tomada no sentido de reforçar essas orientações até para que esse novo coronavírus não se espalhe por outras regiões da cidade? Se as pessoas devem de alguma maneira evitar ir às praias que ficam em sua maioria na orla da zona sul e da Barra da Tijuca? O que deve ser feito em relação a isso? Sem sombra de dúvida. Nós estamos fechando todos os quiosques da orla porque verificamos que estavam havendo aglomerações nos shows que se fazem ali na par da noite. Também as boates. Nós conseguimos diminuir a lotação de bares e restaurantes, mas as boates, nossos fiscais verificaram que estavam lotadas. Estão fechadas, serão fechadas a partir de hoje. Se for necessário, nós vamos também interditar as praias, como fez Niterói. Por enquanto, os guardas estão apenas orientando as pessoas que se forem para a praia, fiquem distantes umas das outras, evitar aglomeração no supermercado, em qualquer lugar, até mesmo nas igrejas, nas praias, porque o contato, as pessoas conversarem próximas umas às outras, acaba aumentando o contágio. O Edmilson tem uma pergunta lá do estúdio. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Boa tarde, prefeito. Pedro, pergunte, por favor, vou voltar ao assunto de ônibus, que é o mais importante. O prefeito mencionou a possibilidade de fechar empresas que não respeitarem. Quanto tempo o prefeito vai fechar essas empresas? O prefeito mencionou a possibilidade de fechar as empresas que não respeitarem. Em quanto tempo o senhor, então, vai fechar essas empresas? 48 horas, se não conseguirmos acabar, erradicar com transporte, passageiros e ônibus lotados, as empresas ficarão fechadas por 24 horas. Então, nós adotamos três medidas. Primeiro, empoderar o motorista. Segunda medida é aumentar o efetivo da nossa guarda municipal em todas as estações. Mas a terceira é colocar fiscais nas garagens para que esses ônibus todos, que estejam disponíveis, possam circular. Se nada disso der certo, as empresas vão fechar. Prefeito, uma última pergunta. Como fica a situação dos hospitais de campanha? O Exército hoje divulgou uma nota dizendo que tem dificuldade para poder levantar esses hospitais de campanha. O senhor tinha anunciado que eles seriam feitos em parceria com as Forças Armadas. Isso já está negociado. Em quanto tempo esse hospital lá do Rio Centro deve ficar pronto e vai poder contar com a parceria do Exército? Ou a Prefeitura também vai auxiliar de alguma forma nessa construção? Será uma parceria. A Prefeitura fará tudo o que pode fazer e o Exército também vai nos ajudar. Mandei hoje uma carta, um ofício ao General Arruda, a pedido dele próprio, que nos disse que em caso de necessidade, nós poderemos montar em um dia centenas de leitos. Quando é que nós vamos saber que estamos no momento da necessidade? Quando tivemos ocupado 70% dos leitos disponíveis na cidade. Muito obrigado, Prefeito, pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Mariana e Edmilson, essas foram as informações do Prefeito Marcelo Crivella. Obrigada, Pedro. Obrigada também ao Prefeito Marcelo Crivella. E uma informação que chega agora, foi confirmada a segunda morte por coronavírus aqui no estado do Rio de Janeiro. É o homem de 69 anos que morreu em Niterói. Ele estava internado já há alguns dias, tinha sido testado para coronavírus. O primeiro resultado foi positivo, o resultado da contraprova saiu há pouco e era então coronavírus. Esse homem de 69 anos teve contato com parentes que estiveram nos Estados Unidos. Ele desenvolveu a doença, ficou dias internado e então morreu. O segundo caso, então, de morte por coronavírus confirmado aqui no estado do Rio de Janeiro. Edmilson. É, isso mostra a necessidade lá, como eu conversei com o Prefeito Rodrigo Neves, essa necessidade de ampliar lá a restrição em Niterói, porque chama muito a atenção, segundo o Prefeito, que a circulação ainda é muito grande. Então, a partir deste momento, ele falou que vai tomar nas próximas horas, deve ser para amanhã, medidas mais duras ainda, fechando bares, fechando academias de ginástica e até salões de beleza. Médicos do Salgado Filho, no Meia, dizem que estão trabalhando com máscaras convencionais e não com a máscara N95 recomendada pelo Ministério da Saúde para os profissionais de saúde em contato direto com os pacientes. Os médicos, os enfermeiros, os funcionários do Salgado Filho estão desprotegidos sem máscaras nesse momento, é isso? Sim, sem máscara N95, estão com máscaras convencionais, inclusive os pacientes que vêm de frente. Alegando que nós não seremos o principal foco do coronavírus de atendimento, que esses pacientes seriam atendidos inicialmente no Salgado Filho e transferidos imediatamente. Tomem uma providência em relação a isso. Nós, profissionais, estamos totalmente expostos. Outra coisa que é importante a gente usar é que o Salgado Filho e as cirurgias imediativas não pararam. Continuam a ser cirurgias imediativas. Secretaria Municipal de Saúde disse que está reforçando os estoques, mas não há falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais nas unidades de saúde. A Secretaria afirma que as equipes já foram treinadas e orientadas sobre o uso do EPI, equipamento de proteção individual, como óculos, capotes e luvas, e que a indicação do uso é para procedimentos invasivos que gerem aerosóis, partículas invisíveis que saem da boca e garganta, como a coleta de material para exame e intubação. Nós perguntamos agora há pouco sobre a necessidade da máscara N95. A Prefeitura ainda não respondeu. E uma grande preocupação durante essa quarentena toda, são os trabalhadores autônomos, os ambulantes, microempresários, gente que tem ali um próprio negócio, são pessoas que sobrevivem do que vendem sem salário fixo. A disputada calçada do Largo da Carioca agora tem espaço de sobra. Chegar na barraca de tapioca do Mauro está fácil? É que não tem cliente. Agora sobra espaço. Você vê que das carrocinhas que tem, tem quatro carrocinhas, tinha uma feira aqui que ficava aqui, foi tudo embora, os camelôs de chão foram todos embora, não tem ninguém. Se não tem cliente, não tem venda, e o negócio fica em risco. Hoje eu vendi duas tapiocas. O normal nesse horário...